Santa Catarina é considerado o maior produtor e exportador de carne suína do país e também o segundo maior produtor de frango. Para manter essa competitividade, o setor busca então, junto ao poder público, alternativas para reduzir a dependência do milho e diminuir os custos nas agroindústrias. O milho é a base de toda a cadeia produtiva de carnes. Para abastecer as agroindústrias de suínos e aves em Santa Catarina, são necessários cerca de 8 milhões de toneladas do grão. O problema é que produzimos menos da metade dessa quantidade. E para piorar o cenário, a estiagem prolongada e o ataque da cigarrinha causaram uma perda de aproximadamente 800 mil toneladas de milho nas lavouras do Estado nessa última safra. Será necessário importar cerca de 5 milhões de toneladas para a produção de ração animal. A meta é reduzir custos e a dependência de outros estados. Por isso, agricultores estão sendo incentivados a cultivar trigo e cevada durante o inverno, que são cereais que podem substituir o milho na produção de ração para as agroindústrias. O projeto conta com 5 milhões em investimentos e já tem apresentado bons resultados. Nós tínhamos 58 mil hectares plantados no Estado de Santa Catarina e agora nessa safra 2021-2022 nós estamos com 93 mil hectares de trigo plantado. Um aumento diário de 60%. Ele recebe um subsídio de R$ 250,00 por hectare plantado a um limite de 10 hectares. O consumo diário de milho no setor de proteína animal passa de 19 mil toneladas. A Secretaria de Agricultura também busca alternativas tributárias para a importação de milho do Paraguai. De lá até Dionísio Serqueira, no extremo oeste catarinense, a rota seria cinco vezes menor do que a distância percorrida pelos caminhões que trazem milho do Mato Grosso. Se não houver uma oferta de milho ou de grão para fazer ração, caso haja um preço mais ou menos compatível, pode inviabilizar também a comercialização dos derivados, ou seja, das carnes e dos lácteos. As agroindústrias de Santa Catarina, segundo as últimas informações, estão expandindo ainda mais. No estado está se prevendo, nos próximos dois ou três anos, mais 5 bilhões de investimentos no setor agroindustrial. Isso significa que vai aumentar a demanda das matérias-primas para a produção das proteínas. Então tem que se fazer alguma coisa. E enquanto a safra dos grãos de inverno não acontece, os produtores também têm optado pela importação de milho da Argentina. Em função dos custos que os produtores têm, não há outra alternativa. Então, a não ser trazer milho nesse momento da Argentina, que está disponibilizando vários e vários navios, para que até a próxima safra o estado ou o Brasil possa produzir o suficiente para o consumo.